Eu queria ser levado Aos altos céus E contemplar Toda a glória Que preparado está Para os santos Andar nas ruas de ouro Conhecer os meus irmãos Que por amor Um dia vencerão A perseguição E cantar no coro celestial Adorando ao Cordeiro de Deus Santo, Santo é o Senhor E cantar no coro celestial Adorando ao Cordeiro de Deus Santo, Santo é o Senhor Mesmo que eu sofra Mesmo que hajam lutas Nada vai me impedir De chegar ao céu Chegando lá Eu quero ver A face do Senhor Jesus O Rei dos Reis Sei que não vou mais chorar Pois dos meus olhos Toda a lágrima Deus enxugará Eu vou receber Das mãos do meu Senhor A minha coroa O meu galardão Eu vou receber Das mãos do meu Senhor A minha coroa O meu galardão Eu vou receber E cantar no coro celestial, adorando ao Cordeiro de Deus, santo, santo é o Senhor. Mesmo que eu sofra, mesmo que hajam lutas, nada vai me impedir de chegar ao céu. Chegando lá, eu quero ver a face do Senhor Jesus, o Rei dos reis. Sei que não vou mais chorar, pois nos meus olhos toda a lágrima Deus enxugará. Eu vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, o meu galardão. Eu vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, o meu galardão. Eu vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa, o meu galardão.